Eu vou trazer aqui a entrevista feita pelo nosso repórter Maicon Rios com o Eduardo Silva, ele que é coordenador de endemias aqui no município de Itapajé. Amanhã, sábado, acontece o dia D de vacinação antirrábica na sede do nosso município. Vamos conferir. Acontece neste sábado, dia 11 de novembro, a segunda etapa anual da campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos contra a raiva aqui no município de Itapajé. Eu converso com o Eduardo Silva, gerente do setor de endemias do município. Eduardo, qual a programação para este sábado com os respectivos locais e horários em que haverá essa vacinação no dia D? Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Atitude, né? Só para lembrar que a raiva é uma doença infecciosa, né? Viral aguda. Ela comete os animais mamíferos, inclusive ao homem, né? E ao homem, ela é transmitida através da mordida do animal. Quando o animal morde a pessoa, através da saliva, a pessoa pode contrair essa doença. E essa doença, ela é uma doença infecciosa aguda, né? Ou seja, ela causa a morte, não tem cura contra a raiva. Por isso que existe toda essa abrangência em relação à campanha antirrábica de vacinação dos animais. E nós, como você também falou, estamos na segunda etapa, onde vai abranger a sede do nosso município. E aqui a gente tem um calendário dessa programação, que no caso será amanhã, o dia D, dos locais onde acontecerá os postos de vacinação. Então, nós teremos um posto ali na Secretaria de Saúde, que ele irá funcionar pela manhã e à tarde, né? No caso, esse será um dos postos que a gente chama de fixo, né? Que ele irá funcionar durante a manhã e também à tarde. Na parte da manhã, começa às oito horas e aí, no caso, se estende até às quatro e meia, né? Porque a gente precisa fechar até às cinco horas para mandar esse resultado para o Estado, né? Então, meio dia a gente pega uma parcial, informa no sistema e à tarde a gente tem que fazer todo esse levantamento até às cinco horas ele estar informando ao Estado. E, voltando aqui, a questão dos postos, né? Dos fixos, que será nesse horário que eu frisei, será na Secretaria de Saúde, na Fusec, na ABB e no Roque Silva Morto. Esses quatro postos irão funcionar, repetindo, de oito da manhã até às dezesseis e trinta, né? Às quatro e meia da tarde. E teremos também os postos volantes, que irão funcionar alguns de manhã e outros à tarde. Os que serão de manhã serão ali na Avenida José Claro, próximo à Torre do Pau Ferrado, próximo à Casa do Seu Migueira, no São Francisco 2. São Francisco 2, geralmente, é ali na creche, né? Em frente à creche. Na Rua Antônio Paz, também ali, por próximo ali. Na Praça Teixeira Pinto, na Capela São Pedro. E também teremos lá nos Ferros, na Escola Padre Lima. Na localidade ali do Açude, que a gente chama de localidade de Açude. Na Casa do Seu Biludo, que é ali próximo à Escola Técnica. E também na Praça do Açude. E ainda na Bela Vista, lá no Porto de Saúde. Todos esses irão na parte da manhã. Tá vindo José Claro, Casa do Seu Migueira, São Francisco 2, ali naquele lado do Pau Ferrado. Aquele lado ali, que a gente chama de área da Carnaubinha. É Rua Antônio Paz, Praça Teixeira Pinto, Capela São Pedro. O lado ali dos Ferros pra cá, na Escola Padre Lima. No Açude, Casa do Seu Biludo. E na Praça do Açude. E também na Bela Vista, um posto de saúde. Esses são os postos que irão funcionar somente na parte da manhã. Agora iremos passar aqui pra vocês os postos que irão funcionar na parte da tarde. Bela Vista, Capela Nossa Senhora de Fátima. E o Chafariz Olavo Cavalcante. Na área ali da Santa Rita, Vila Fonseca. INSS, Igreja Santa Rita. Cruzeiro, Igreja Nova Vida. Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Capela da Pissarra. E na área dos Ferros, Capela da Gruta. E Patronato São José. A gente fala assim na área porque é a área que o nosso centro trabalha, né? Então irá funcionar esses aí na parte da tarde. Todos os animais, inclusive filhotes, devem ser vacinados? Esse imunobiológico que nós estamos trabalhando com ele, é pra animais a partir de três meses de idade. Desde que não esteja gestante. A partir de três meses de idade, né? Desde que também não esteja gestante. Amamentando também não é aconselhável levar. E aí a gente frisa com a importância de que o tutor, ele possa estar conduzindo o seu animal. Uma pessoa de maior pode estar levando lá o seu animal, né? Se for um cão, pode levar com um guia. E se for um gato, na preferência uma caixa, né? Aquelas caixas próprias pra conduzir os animais. Não é bom que mande criança, né? Porque vai dificultar a questão de estar aí segurando o animal. Lembrando que essa parte contra o animal é a responsabilidade do dono, certo? Os nossos agentes estarão lá pra prestar o serviço de vacinação. Então, o dono deve ser uma pessoa de maior que esteja conduzindo o animal e que deve estar ali contendo o animal pra que possa ali estar sendo prestado esse serviço. Até pela questão de evitar também, às vezes, alguma forma de o agente tratar o animal, né? Isso poderá até ser considerado questão de maltrato. Então, a gente tá tendo mais cuidado em relação a isso, né? Atualmente. E pra que isso aconteça da melhor forma, a gente pede que uma pessoa de maior possa conduzir o animal pra que possa ali ajudar nessa parte de conter, né? O animal pra que ele possa ser vacinado. Agradeço ao Eduardo Silva pela sua entrevista ao Jornal Integração. Nós é que agradecemos, né? O apoio da rádio nessa parte de divulgação. A gente sabe que essa é uma campanha que acontece anualmente e é importante que toda a comunidade possa se envolver. Graças a Deus, a gente não tem casos de raiva humana, mas nós já tivemos alguns casos confirmados de raiva animal. Portanto, é importante essa questão da cobertura vacinal. Repórter Michael Rios para o Jornal Integração. Agradeço ao Jornal Integração. Agradeço ao Jornal Integração.